Fala Legião! Neste vídeo eu vou mostrar os três melhores programas para assistência remota que eu já usei e que também uso até hoje. Então se você tem o costume de usar assistência remota para ajudar a sogra, para ajudar o pai, para ajudar a mãe, para ajudar os amigos a resolver problemas no computador, por exemplo, esse vídeo é para você. E também tem um toque especial para aquelas pessoas que querem jogar através de assistência remota também. Como no exemplo de você ter um notebook fraco, mas tem um computador muito bom e você quer fazer assistência remota com esse notebook para o computador para conseguir jogar. Então você consegue jogar em vários locais, vai viajar e você consegue fazer assistência remota desde que você tenha internet no outro ponto. Mas para isso é somente para quem ficar até o final do vídeo. Então se você já gostou da ideia, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o nosso primeiro programa, o primeiro software de assistência remota simples, rápido e prático que é o Ndesk. O Ndesk é um programa de 3,7 MB somente, que basta você baixar, executar e você já pode fazer um acesso remoto, tanto quanto receber um acesso remoto de outra pessoa. Então não precisa instalar nada, é só executar. Na parte superior esquerda é onde fica identificada a sua área de trabalho, ou seja, o seu computador, caso alguém queira fazer assistência remota, ok? Ou seja, se o seu amigo quer entrar no seu computador, é essa identificação, é esse código que você tem que mandar para ele. E se você pretende fazer assistência remota no computador de outra pessoa, é só digitar o código que está aparecendo na tela desta pessoa, neste campo, aqui do lado direito, e clicar em conectar. E a pessoa que está recebendo esse acesso remoto ainda tem a possibilidade de controlar a permissão do que essa pessoa que está acessando agora no computador vai poder mexer ou não. Então, por exemplo, gerenciador de arquivo, pode bloquear ou pode liberar, o som, você vai poder gravar a tela, entre outras opções. Além disso, também é possível utilizar o chat para as duas pessoas se comunicarem, e é possível também rabiscar na tela. Então, o N10 tem as suas vantagens por ser rápido, simples e prático, porque é só simplesmente você baixar e executar, você nem precisa instalar. Claro, quando você fecha o arquivo, quando você fecha o programa, ele pergunta se você quer instalar a versão definitiva, mas isso é com você. No meu caso aqui, eu só deixo executando somente quando necessário, não chego a instalar nada. Nosso segundo programa, talvez você tenha ouvido falar, talvez não, é bem provável que sim, é o TeamViewer. É um programa aí desde a antiguidade, antiguidade não, né? Desde tempos passados que vem sendo muito utilizado até hoje. Ele esteticamente é mais bonito e mais simples, também tem mais recursos, tá? Só que a consequência disso é que você obrigatoriamente tem de instalar. Então, a gente sabe que em alguns casos onde a pessoa na outra ponta tem dificuldade de usar o computador, instalar um programa pode ser difícil. Então, nesse caso específico, se for a simplicidade que você está buscando, vai para o N10. Se for algo que você queira acessar várias vezes, né? Se você quer cadastrar seu computador ou seus computadores em uma única conta para poder acessar remotamente de forma rápida e prática, colocando a senha uma única vez, o TeamViewer é o escolhido para você. Ele também é gratuito, mas somente para fins não comerciais. Neste caso, podemos ver que a estética do TeamViewer é melhor em comparação à N10. No canto superior esquerdo, nós temos a nossa ID e a nossa senha. Funciona quase igual ao N10. A diferença é que aqui a gente tem a senha e essa senha tem que ser passada para outra ponta. E essa outra ponta também tem que ter acesso ao código e a senha colocar lá, tá? Nosso canto direito vai ter a ID do parceiro. É a mesma coisa que eu falei do N10. Neste caso, se eu quero conectar com um amigo meu, eu preciso saber da ID dele e depois colocar a senha que ele tiver me passado para poder fazer a assistência remota. O TeamViewer tem várias opções customizáveis que de início passa despercebido, mas ao você procurar as opções, nós conseguimos ter a noção dos seus recursos. Como por exemplo, mostrar tela preta para outra ponta, otimizar a velocidade ou a qualidade do acesso remoto, ou até mesmo chamar um convidado extra para este acesso remoto. Além de opções de comunicação como chat de voz, texto e até mesmo vídeo. Coisa que o N10 não tem. Por final, é possível realizar a transferência de arquivos, tirar prints e gravar a tela também. Existe um recurso bem legal no TeamViewer para quem tem mais de um computador e quer ficar fazendo ou já faz acessos remotos em um pequeno intervalo de tempo. O TeamViewer, quando instalado, já vem com a configuração de iniciar automaticamente quando o Windows abrir. Então, se você conseguir ligar computadores à distância, ou saber se eles já estão ligados, você já consegue fazer acesso remoto. Para isso, basta se cadastrar no TeamViewer e logar em todos os computadores que você quer fazer assistência remota e cadastrá-lo, esses computadores, nessa conta. Assim, você consegue fazer assistência remota já com uma senha configurada. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma LAN House. Nessa LAN House, eu tenho 10 computadores e eu quero fazer assistência remota. E eu vou utilizar o TeamViewer. Então, em cada computador, eu tenho que instalar o TeamViewer e entrar com a minha conta que eu criei para poder cadastrar cada computador. Eu tenho que fazer uma única vez o cadastro da senha de cada computador, tá? Eu não simplesmente vou entrar sem nenhuma senha, não. Você vai colocar a primeira senha e vai guardar ela ali no TeamViewer na sua conta. Então, toda vez que você for entrar no seu computador e quiser fazer outras assistências remotas, você vai clicar lá. Fazer acesso remoto com a senha já pré-estabelecida ou com a senha já configurada. E você entra no computador. O TeamViewer também tem outras opções, como reunião, bate-papo, realidade aumentada e outras soluções. Mas esse não é o nosso foco do vídeo, então a gente vai passar. O nosso terceiro programa é o Parsec. Eu nunca tinha ouvido falar desse programa antes, até eu começar a pesquisar sobre como fazer assistência remota ou programas que tenham essa especialidade e tenham uma baixa latência para eu poder conseguir jogar no meu computador através do meu notebook, não importando onde eu estava. Claro, desde que eu tenha um ponto de internet nos dois lugares. Então, por exemplo, deixa eu contar uma coisa que acontece comigo. Eu tenho um computador intermediário, que roda suficientemente alguns jogos bem e que eu consigo trabalhar muito bem. Mas eu tenho um notebook muito fraco da Acer. E quando eu preciso sair de casa para fazer algum trabalho, seja viajar a trabalho, seja viajar para a família, eu preciso trabalhar de uma forma contínua, o que eu faço? Eu utilizo o Parsec para poder acessar através do meu notebook o meu computador. Porque eu sei que é muito mais fácil do meu notebook gastar recurso com assistência remota, é bem mais leve para ele, do que eu tentar rodar 30 abas no Chrome, rodar AutoCAD, rodar Word, Excel, PowerPoint, tudo junto, que eu sei que ele vai travar. Aqui o meu notebook trava com o Word e o Firefox aberto junto. Mas com acesso remoto ele aguenta muito, eu já testei várias vezes. Então para trabalhar eu faço direto, mas direto mesmo. E para jogar eu faço de vez em quando. O que acontece? Quando eu usei o TeamViewer para tentar jogar, além de travar muito a conexão, sabe? Muito. O TeamViewer não conseguia entender os comandos do meu teclado muito bem. Então, por exemplo, se eu jogasse Rocket League, eu não conseguia andar com o carrinho, eu só conseguia usar o turbo dele. Isso é impossível de jogar, então não tem como. Então eu pesquisei, me pesquisei e encontrei esse programa chamado Parsec, que é o objetivo dele ter baixa latência e simplesmente para poder jogar dessa maneira que eu faço. E claro, também tem a opção de você e seus amigos se juntarem na mesma seção de assistência remota e todo mundo conseguir jogar lá seu Mario Party, seu Mario Kart e se divertir pra caramba. O Parsec tem a mesma compatibilidade e recurso de conta e cadastro de computadores que o TeamViewer tem. Então nesse caso já tem meu notebook cadastrado e eu consigo conectar nele diretamente sem precisar fazer nada. Agora, caso eu precise compartilhar ou queira compartilhar com meus amigos, eu clico no botão aqui Share e vai aparecer um código. e desse código eu envio para esses meus amigos, caso eles queiram fazer essa assistência remota ou jogar junto comigo. Bom, a gente sabe que isso tem duas desvantagens. Henrique, quais são as desvantagens? Primeiro, você vai gastar energia dos dois lados. Então se você for para a casa da sua mãe, você vai gastar energia do seu notebook na casa da sua mãe e vai gastar energia da sua casa também com o computador. E o segundo e o mais importante de todos, como que eu ligo o computador à distância? Existem algumas formas de fazer isso, até mesmo o próprio TeamViewer tem um recurso meio complexo de utilizar, mas ainda tem. Só que também tem outro truque de mágica, que é usar a Alexa para conseguir ligar seu computador. Vamos trabalhar! Se você quer aprender como fazer essa configuração de utilizar a assistente virtual da Amazon para poder ligar seu computador, comenta aqui, eu quero. Que se tiver muita gente comentando, eu faço esse vídeo, beleza? Mas é simplesmente isso, eu sei que meu computador está desligado em casa, eu estou na casa do meu pai ou na casa da minha mãe, eu preciso realizar esse comando para ligar, eu abro o assistente virtual no meu celular e falo Alexa, ligar PC. E ela vai lá, liga o PC e o status de computador sobe ali no meu Parsec, no meu TeamViewer e assim subsequentemente. Vejam, espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe aqui, desses três melhores programas de assistência remota que realmente eu utilizo até hoje. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir. Se você quer ver mais conteúdos como este, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E se você tem alguma dúvida ou alguma recomendação, é só colocar aqui nos comentários do vídeo que a gente responde. Beleza? Valeu e até a próxima!